Sejam bem-vindos a mais um vlog de corrida. Estamos começando de trás para frente, porque esse vlog vai ser sobre uma semana de treino e de rotina profissional e de alimentação. Enfim, gravei a semana toda para contar para vocês mais ou menos como que é a minha rotina e espero que vocês gostem. Sejam bem-vindos! Bom dia! Eu sei que vocês não estão me vendo muito bem. Eu estou falando bem baixinho, porque o Vini ainda está dormindo. Hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto. Eu estou só esperando clarear mais o dia. São umas 6h10 e eu vou sair para começar o meu treino, começar a minha semana. Serão 10 quilômetros hoje. Vem quem que está aqui. Bom dia, meu amor! Nem aparece. Bom dia! Maluquinha! Hoje de manhã foi corrida, eu nem consegui passar depois dos 10 quilômetros e falar aqui com vocês. Eu fiz toda a minha agenda, vocês vão me ir entendendo ao longo da semana, mas eu fiz toda a minha agenda nesse último mês, para que eu consiga não só treinar com qualidade, mas manter meus compromissos profissionais com qualidade. Então, as segundas-feiras eu estou indo correr bem cedinho. Eu volto, o Vini já está fazendo café da manhã, eu me ajeito, a gente toma o café da manhã com calma. E logo depois, às 8h30 da manhã, eu já começo com os atendimentos. E às segundas, eu faço atendimentos online. É das 8h30 da manhã, eu termino às 8h da noite, aproximadamente. E como eu estou em casa, é um dia que eu consigo me alimentar muito bem, que eu consigo fazer as coisas com calma, eu consigo dormir cedo. E isso, gente, faz toda a diferença quando você está em treinamento, assim, mais intensivo. O que você come, o quanto você dorme, a qualidade do teu sono. Por isso que é um cuidado não só em fazer os treinos, mas um cuidado total que eu vou mostrando para vocês aos poucos. Mas agora eu tenho que desligar, porque já já eu tenho mais um atendimento. São exatamente 19h59, estou encerrando o meu dia de atendimentos. Já vou colocar uma sopinha para esquentar. Já vou deixar as luzes da casa desligadas. Só um abajur para o meu corpo ir relaxando e eu conseguir dormir cedo. Porque a gente tem que dormir bem. E amanhã eu vou contando para vocês como vai ser o meu dia de treinos e de rotina e tudo mais. Já de máscara, saindo de casa, eu percebi que eu esqueci de gravar esses vídeos para esse vlog. Então, vai assim mesmo. Gente, hoje é terça-feira, dia 1º de setembro. Nas terças-feiras eu não atendo de manhã, porque eu tenho um grupo de interagência à noite. Geralmente vai até tarde da noite. Então, eu tiro a manhã teoricamente para descansar. Mas acontece que, por exemplo, essa manhã eu estudei muito por muitas horas. Acordei cedinho, porque já faz parte, é hábito meu. E agora, pertinho do meio-dia, estou indo fazer um treino de funcional. O treino é passado pelo Alex e eu e o Vini fechamos uma parceria com o box do funcional, para a gente treinar sozinhos, que nesse momento a gente se sente menos exposto e mais seguro. Então, estou indo lá e é isso. Vou lembrar de fazer mais vídeos para esse vlog para ficar bem legal, tá? Pessoal, esse é o nosso box. Olha que lindo, lindo, né? Fizeram isso esse final de semana. E por que a gente está treinando aqui? Porque aqui a gente consegue treinar com peso. Então, foi um pedido do Alex. E assim estamos fazendo, né? A gente pede álcool. Ah, passei álcool em tudo. Bem legal aqui. Como a terça é mais corrida, então eu deixo tudo encaminhado para o almoço. Então, é só deixar no forno uns 10 minutinhos. Aqui é kiwi vegano com amêndoas. Vai rolar um ovo com espinafre e quinoa, que já está pronta. Então, o negócio é meio que se preparar, senão não dá tempo, fica corrido e comer é importante. A terça-feira é quase terminando. São 9 da noite. Recebeu uma carona, ganhou uma carona. E aí a gente já deixa jantar tudo encaminhado para dormir cedo, porque amanhã é mais um dia. Amanhã tem treino e está chovendo. A ideia é torcer para que pare de chover, senão isso muda bastante a planilha. E é assim que tem sido, gente. É assim. Trabalho, treino, foco na alimentação e vai dar certo. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 2. Não, está chovendo. Eu estou indo correr. 7 e meia da manhã, já voltei. Fiz 10. Ai, gente, cansa, sabia? Cansa, mas é bom. O dia chegando ao fim, quarta-feira, e eu percebi que eu nem falei muito com vocês. Então, quarta-feira é um dia, de certa forma, tranquilo. Eu treino de manhã cedinho. Eu aproveito amanhã para estudar inglês, minha aula de inglês, estudar artigos científicos. Eu saio para a rua para comprar coisas para o consultório. Sempre precisa alguma coisa ou para casa. E depois, à tarde, eu começo e vou até a noite. Agora são quase 6 da tarde, eu tenho mais um atendimento. Então, 8 da noite, eu vou chegar em casa. E é um dia tranquilo, porque eu tenho essa manhã para resolver, digamos, a minha vida. Para treinar com calma. Eu chego à noite em casa, mas eu tenho tempo de preparar um jantar. Eu tenho tempo de preparar um almoço. Então, as coisas correm com mais tranquilidade. É isso. Olá, quinta-feira, dia 3 de setembro. Acabei de ganhar flores. E da Erika Neri, uma querida. As coisas estão abertas lá atrás. Mas só para contar para vocês que essa quinta-feira vai ser bem diferente do que costuma ser. Normalmente, nas quintas-feiras, eu acordo cedinho. Eu vou treinar, porque eu sou muito da manhã. Eu gosto dessa rotina. Mas hoje, especificamente, o Alex pediu um treino com subidas e com descidas. E isso não tem perto da minha casa. Então, passei o treino para a noite para poder ir em um local que seja favorável. Então, atendimentos o dia todo. Saio daqui final de tarde. Conto para vocês depois do treino da noite. E hoje é um dia, além de 3 litros de água que eu tenho que beber todos os dias. É um dia que eu começo a comer mais. Porque entre quinta e sexta-feira eu tenho que ganhar 2 quilos, 2,5 quilos para os treinos de sábado. Que são treinos mais longos. Então, é um dia que eu venho com muita banana, com batata doce. Peço um almoço, o que seja uma massa, um risoto. Coisas saudáveis, mas bastante comida. Então, é um dia feliz, né? Gente, olha só a subida. Difícil. Mas legal. Mais um morro. Boa. Finalizando o treino de quinta-feira. Foram bastantes subidas, né amor? Muitas subidas. Muitas subidas. Acho que deu 380 de altimetria. Uma hora e dez. Daí amanhã dá pra dormir um pouquinho a mais. Mas também temos treino amanhã. E isso? Às cinco, né? A gente acorda pra correr tudo. Não. Amanhã a gente treina meio-dia só. E à noite? Não. Só meio-dia. Eu tenho que treinar à noite ou preciso... Quem não fez os treinos da semana... Quem tá com o treino atrasado, cara. Exatamente. É acumulativo. Sabe de manhã eu vou às quatro. Correr mais dez. Pra depois fazer às cinco horas. Não tem nada. Sexta-feira, dia... Hoje é dia quatro? De setembro. É. Sinto que eu tô sendo em fracote. É... Gente, não vou mentir pra vocês. Tô cansada. E já tô de roupa de manhã cedo. Mas já estou de roupa de academia. Porque depois a gente tem um treino. E amanhã tem um treino longão. E nas sextas-feiras, desde que começou tudo isso de pandemia, enfim... Eu não tenho atendido. Eu tiro as sextas para estudar. Então, hoje de manhã eu estou indo lá no escritório do Vini. Vini. E eu vou estudar de lá. Por uma questão logística ali de casa. E ao meio-dia a gente vai fazer o nosso treino de fortalecimento. Gente, já estamos aqui. Já fizemos o aquecimento. E vamos pro treino. Ainda sexta-feira. Só queria avisar de vocês. Gente, eu tô muito, muito, muito cansada. São 19 horas. Eu estou quase dormindo. E além das questões profissionais. Além dos treinos. Existe ir no mercado. Existe cuidar da casa. Existe passear com a Lupe. Enfim. Mas a gente dá conta. E... Vale a pena. Estou aqui e vim buscar o Vini. Hoje a gente tem que dormir cedo. Porque amanhã o treino começa bem cedinho. Bem cedinho mesmo. A gente vai simular o horário. E vai fazer um trecho bem importante da nossa prova. Então vai ser bem bacana. Bem especial. Bom dia. Olhem a hora. Já deixamos aqui tudo pronto. Paçocas, mel, pãozinho de batata doce. Aqui tá uma hora atrasado. Água. Vou pegar o Gatorade. Já coloquei muita coisa aqui na mochila. E hoje é dia de treino longo. Já são 5h20. A gente combinou de começar lá no Sul da Ilha. 6h da manhã. Hoje a gente vai fazer um trecho da nossa prova. Que é daqui 21 semanas. 21 semanas não. 21 dias. Enfim. O mesmo horário do dia 26 de setembro. Estou com a mesma roupa que eu pretendo usar no dia 26. Muitas pessoas se preocupam com o tênis. E sim. A gente tem que ter um tênis bastante confortável. E bom pra uma corrida longa. Mas é importante a roupa toda. Porque eu já vi pessoas que colocaram uma meia nova e fizeram bolhas nos pés. Eu, quando fiz minha maratona, usei um top que era ok. Mas em 4 horas fez com que minhas costas doessem muito. Então a gente aproveita pra testar meia, tênis, calção, tudo. Pra ver se dá certo. Então é isso, gente. Depois eu mostro um pouquinho pra vocês. É o último treino da semana. Yes. Yes. E aí, amor? Ele ainda é de... Tá acordando, galera. Tá acordando. É isso. É isso. Ó, pessoal. A gente saiu lá do Campeche, no treino de hoje. Fui um matadeiro. Agora a gente passa esse morro e vai lá pra Lagoinha do Leste. Tchau, tchau. Música Galera, e aí, como é que estão? 100% 100% picado pelos mosquitos Meu amor E as mãos Hoje iniciamos um trecho que é a simulação final da parte da prova Então a gente começou lá na Pequeno Príncipe, no Campeche Veio passando, passou pelo Campeche inteiro Pelo Morro das Pedras Pelo Matadeiro Ali na Armação E agora entramos na trilha da Lagoinha Estamos aqui ao fundo, é a Lagoinha do Leste Lá do outro lado, da outra margem É o Morro da Coroa Que a gente vai também Depois passar para o lado do Pântano E vamos até a Praia do Saquinho Onde finaliza a prova Tiago vem correndo, parecia que está fácil agora Chegamos aqui na Lagoinha do Leste Lá no fundo tem um pinguim A gente está sem sinal Depois a gente vai ligar para algum órgão que possa resgatá-lo E já foram, deixa eu ver aqui Exatamente 14 quilômetros 2 horas e 42 O trecho está difícil porque está chovendo Ó, 14 quilômetros A gente fez esse último em 24 minutos Tem que ter bastante cuidado Porque a gente vem daqui E é assim Eu estou bem, sabia? Muito bem Apesar da semana exaustiva Estou me sentindo muito bem Então pessoal, essas praias Para chegar Só caminhando, né lindinha Ou de helicóptero Ou de barco Ou vem remando Ou nadando Nadando também dá Perigoso, eu diria Mas é mais fácil vir pelo Pântano do Sul Sim É bem mais prático, mais rápido Tem uma atividade mais bem definida também Porque ali atrás eu acho perigoso Eu gostaria de chamar Não é? Eu acho também Tem que ter muito, muito, muito cuidado E hoje está chovendo Talvez a gente até mude Nosso percurso Porque está perigoso mesmo Ó pessoal Lá em cima Naquele topo É a famosa pedra Que todo mundo tira fotos lindas A gente vai fazer hoje Um caminho diferente Mas Nos 53 A gente vai até lá em cima Agora a gente já está aqui no Pântano do Sul Acabamos de chegar São Não consigo enxergar 18h400 3h45 Gente Chegando na solidão Continua chovendo Chuviscando Já são 21 km Falta pouco Deixa eu só cuidar agora Porque é liso aqui Então Aqui é a praia do Saquinho Que é onde a gente vai finalizar a prova É uma praia totalmente isolada Em Soripa Que só é possível chegar Por trilha Essa trilha que vem dos Açores Que é da onde a gente veio Ou até mesmo pelo Naufragado Essa trilha é bem mais longa E é lindo O dia não dá pra ver nada Nostálgica, né? Aham E aqui é a trilha E então Horas atrás Eu lembro o que eu falei pra vocês Gente, estou super bem Apesar da semana cansativa Bom Não, estou mais Gente, está muito cansado Muito Mas está quase no fim Quase, quase Voltando do Saquinho Agora Só mais uns 2 km E a gente finaliza A semana Cansei tanto Que esqueci de finalizar o vlog Gente, terminamos o trem Em 5 horas 7 minutos 25 km e meio Estamos encerrando a semana Espero que vocês tenham gostado É isso Uma semana típica Pré A gente está muito cansado Nossa Uma semana típica Pré Pré-prova É isso Ah Antes que eu esqueça Se você gostou Curta, compartilhe Deixe seu comentário Se gosta de vídeos assim Que daí a gente vai fazendo mais Tá Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho